É com muita alegria que nós iniciamos mais este Palavra de Vida e Esperança. É com alegria que eu chego até você nesta semana para meditarmos sobre uma frase de Santo Afonso de Ligório que mexe muito conosco com a nossa história. O segredo da santidade é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Eu vou repetir. Você quer ser santo? O segredo da santidade é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Muitas pessoas me questionam, me perguntam, Raquel, mas eu rezei, eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É muito delicado quando colocamos a minha vontade e a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa. A tua felicidade, a tua alegria está na vontade de Deus. Nós somos pessoas que é óbvio que temos planos, que temos sonhos, mas que muitas vezes temos a nossa vontade muito enraizada. E quando temos que fazer a vontade de Deus e essa não está de acordo com a minha vontade, entramos num grande conflito e muitos até têm medo de perguntar qual é a vontade de Deus e já pensam que a vontade de Deus será sempre contrária à minha. Eu já tenho até um medo de rezar porque eu já sei que Deus vai me tirar, que Deus vai me pedir sempre algo que vai me causar dor e sofrimento. Mas o segredo da felicidade está não só em fazer o que Deus quer, mas unir as duas vontades e também querer o que Deus faz. Quando não há mais esta luta entre as duas vontades, primeiro Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus mau. E quando nos deparamos com às vezes processos de discernimento, ou até mesmo com esse anseio, qual é a vontade de Deus? Percebemos que no fundo, no fundo, trazemos imagens negativas de Deus. Como se Deus sempre fosse me fazer sofrer, porque a vontade dEle sempre será diferente da minha. É muito importante perceber Deus é amor. E Deus quer a sua felicidade. Deus quer o seu bem. O grande problema é que muitas vezes o nosso olhar e a nossa visão só vai até aqui. E Deus está olhando muito além. É como um pai e uma mãe que estão olhando para o amplo. Eles querem uma vida de bênção, de prosperidade, de alegria para este filho. E para isso, às vezes, ele vai precisar tomar uma vacina, fazer um exame, tomar uma injeção. E às vezes, sim, passaremos por algumas dores. Mas se temos dentro de nós a certeza de que a vontade de Deus é a minha felicidade, Se tenho a certeza que não existe nada que Deus me peça, que é para me fazer sofrer, Deus é teu pai. Deus te ama. E o que é melhor nisso? Ele sabe o que é melhor. Às vezes, nós, como crianças e adolescentes, sabemos o que queremos. E às vezes, como uma criança que quer atravessar a rua e não dá a mão mais para o pai, porque sabe que pode atravessar sozinho. Às vezes, nós queremos fazer isso também com Deus. Queremos atravessar a rua sozinho porque já achamos que sabemos. E agarramos muitas vezes na nossa vontade. Mas Deus, como um bom pai, paciente conosco, Ele sabe o que é melhor para nós. E digo também para aqueles que muitas vezes também me questionam, Raquel, eu rezei, eu fiz um discernimento, Deus me deu essa palavra e parece que o resultado final é contrário àquilo que Deus me disse. Às vezes, até mesmo entramos em crise com a voz de Deus, será que Deus então não me disse? Será que Deus então não falou comigo? Mas é muito importante. Quando nós estamos no caminho com Deus, quando nós estamos trilhando este caminho espiritual, temos que ter muito cuidado. porque muitas vezes nós fechamos a nossa visão, às vezes aquela palavra que Deus me deu, ou aquele sinal, ou aquele caminho, eu fecho com aquilo que eu desejo enxergar. Dou para você um testemunho, você sabe que não faz menos de três meses que minha mãe faleceu. Minha mãe estava num hospital e muitas pessoas rezaram, muitas pessoas nos mandaram palavras bíblicas, discernimentos, orações e intercessões. E uma palavra específica dizia, no final tudo ficará bem. Ore e ela será curada. Chame o presbítero para ungí-la. E tudo aquilo que as palavras foram dizendo, nós fizemos. Oramos muitos cercos de Jericó. E o meu coração era certo, no final tudo irá ficar bem. E no sábado tive a oportunidade de dizer para minha mãe, Mãe, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, que teremos medo. A palavra foi clara, mãe, no fim tudo ficará bem. E ela me respondeu, sim filha. Foi a última frase dela que eu ouvi. Eu estou nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a minha mãe faleceu, que foram três dias depois, alguns poderiam questionar, mas Deus não disse que tudo iria ficar bem? Deus não disse que ela seria curada? Depende de como eu estou olhando. E depende de onde eu estou baseando a minha fé e a minha confiança. Eu creio que Deus é amor. Eu creio que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E a minha família ama a Deus. E a minha mãe amava a Deus. Mas a gente agarra na nossa vontade. Eu queria que ela tivesse sido curada, e estivesse viva. Sim, esta é a minha vontade. Mas eu creio ou não que o Senhor é o nosso pastor. Que o Senhor nos guia. Que o Senhor nos leva em verdes prados. Que o Senhor nos guia com bastão e com o cajado. Eu creio ou não que Ele é a minha salvação e a minha luz. Eu creio ou não que a minha vida está nas mãos dEle. Sim, eu creio. E eu ouvi a voz da minha mãe que dizia Eu estou nas mãos de Deus. E no fim, tudo ficará bem. A minha mãe está com o Senhor. Muitas vezes, não é fácil compreendermos. Mas, querer a vontade de Deus Não é só um querer. Precisa ser conformar a minha vontade. Que no final, tudo ficará bem. Porque eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus está conosco. Eu creio que Deus nos conduz. Eu creio que o Senhor A levou para o lugar tão desejado. Que todos nós almejamos. Eu creio que ela conquistou a coroa da vitória. Mas, entende quando eu digo que muitas vezes Nós lemos, discernimos Baseado naquilo que a gente quer. Mas, precisamos estar abertos Não só para querer a vontade de Deus Mas, para fazer docilmente aquilo que Ele quer. E compreendermos Deus quer o meu bem sempre. Deus quer a minha felicidade sempre. Deus está comigo sempre. E se esse é o caminho que Ele me mandou seguir É melhor. Sempre é o melhor. Não relute com a vontade de Deus Saiba, a vontade de Deus é a sua alegria. E nada, eu acredito Nada acontece sem a permissão de Deus. Nem um fio de cabelo cai Sem a permissão de Deus Aqueles que tem Deus Tem tudo Meu irmão, minha irmã Que o teu coração Encontre paz Que o teu coração Deseje a vontade de Deus Deseje a vontade de Deus Estar com você Não deixe de comentar Não deixe de comentar E curtir Dá o seu like No nosso vídeo Comente, mande mensagem Isso é tão bom para nós E lembre-se Quem hoje precisa dessa palavra de esperança Envia Compartilha Seja missionário conosco Seja missionário comigo E vamos espalhar Essa palavra de vida e esperança Até a próxima terça-feira Você que gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhe E se inscreva no nosso canal Você pode conferir muitos outros conteúdos Da comunidade Água Viva E se inscreva no nosso canal